Olá! No mundo existem várias leis. Temos a lei divina, temos a lei dos países, que rege os países, que é a constituição da república, no caso do nosso país, de Moçambique. E ao longo da ciência foram criadas várias leis também. Temos as leis de Mendel, no caso da biologia, temos as leis de Newton, várias leis por aí. Mas já alguma vez ouviste falar sobre as leis da alimentação? Ou já ocorreu em algum momento pensar que a alimentação, no ramo da alimentação, pode haver algumas leis? É sobre isso que irei falar neste vídeo de hoje. Então fique ligado, veja o vídeo até o final, que vai ficar a saber quais são afinal essas leis da alimentação e a partir daí vai poder ter novos e melhores hábitos rumo a uma saúde de ferro. Para quem ainda não me conhece, é novo no canal, meu nome é Naysa Kumbi, eu sou jornalista e entusiasta neste ramo da nutrição, a saúde através da alimentação. E decidi inscrever-me num curso de nutrição online. Então já estou a fazer o curso de nutrição, estou a amar bastante, estou a aprender muito e vou aqui dividir convosco tudo que vou aprendendo nessas minhas aulas, né? Para poder me aventurar mais, para poder trazer cada vez mais assuntos aprofundados aqui sobre a saúde através da alimentação, que tem sido os nossos temas centrais. Hoje em dia estudarmos nutrição para hoje em dia sabermos o que é, nos alimentarmos bem, sabermos que existe a alimentação equilibrada, sabermos que existem grupos dos alimentos e houver algum interesse no estudo dos alimentos foi através de uma pessoa, essa pessoa chama-se Pedro Escudeiro. Então ele foi o pioneiro desta área, foi o primeiro médico e foi quem inventou na verdade o curso da nutrição e ao mesmo tempo inventou as leis da alimentação, que é isso que eu vou aqui falar neste vídeo. E ele criou quatro leis da alimentação e a primeira lei da alimentação é a quantidade. Esta lei sugere que a quantidade dos alimentos deve ser suficiente para poder satisfazer as necessidades do organismo, as necessidades do corpo. Então esta lei sugere que um é pouco, dois é bom e três é demais, ou seja, nem pouco nem demasiado. Temos de estar sempre na média, não é? Diz-se que mesmo o que é bom, quando está demais, é exagerado. Então esta lei da quantidade, ela sugere que haja uma boa quantidade de alimentos para que possamos satisfazer todas as necessidades do organismo. E essa quantidade não é só ter uma boa quantidade de arroz, tendo a ver também uma combinação ali dos alimentos. E uma boa alimentação vai ser composta por alguns grupos que funcionam melhor quando as quantidades são suficientes. Esses grupos são carboidratos que fazem parte do arroz, o milho, o bolo, a batata, o inhame. E temos também as vitaminas, onde fazem parte as carnes, as frutas, os vegetais. Temos também as fibras, que fazem parte o feijão, a ervilha, grão-de-bico e outros cereais. Temos também minerais, onde fazem parte os frutos do mar, os feijões, a soja. E temos também as proteínas, onde fazem parte as carnes, o frango. E o feijão também faz parte, então se for já ver aqui, o feijão é um alimento meio que versátil. Temos também as gorduras, que são, podem fazer parte os ovos, o salmão, as azeitonas e muitas outras oleaginosas. Se for já ver aqui, até a gordura é boa, mas na quantidade certa. Então, as coisas são boas, não porque os carboidratos não sejam bons, a gordura não seja boa. Tudo tem sua função no organismo, é só necessário que seja numa boa quantidade. Porque disse que tudo em excesso faz mal, não é? E tudo também, em minoria, posso assim dizer, pode fazer mal. Então, nem menos, nem mais. Devemos estar sempre na média, sempre na quantidade suficiente. E a segunda lei da alimentação é a lei da qualidade. Então, podemos ter uma boa quantidade, mas tem de haver qualidade nos alimentos que compõem essa refeição. As refeições devem oferecer um pouco de cada nutriente. Uma vez que estes apresentam diferentes interações e podem também limitar a sua utilização pelo organismo. Não adianta, por exemplo, ingerir glicose e não vitaminas, minerais que vão permitir a sua transformação em energia. Então, temos que ingerir um bocadinho de tudo, não é? Tem de haver qualidade dentro dessa alimentação. E nenhum alimento é completo de forma isolada. E isso vai sugerir a terceira lei da alimentação, que é a lei da harmonia. E a lei da harmonia diz que a quantidade de diversos nutrientes que integra a alimentação devem guardar entre si uma relação proporcional. Devemos equilibrar a quantidade ingerida de todos os nutrientes, porque o organismo só funciona perfeitamente se cada nutriente exercer o seu papel. Então, assim vai-se evitar a instalação de sintomas e sinais de excesso ou deficiência de nutrientes. Então, não adianta comer muita vitamina se não tem carboidratos, se não tem proteínas, se não tem outros minerais que o organismo precisa. Então, deve haver harmonia. Deve-se comer um pouco de tudo. Uma melhor forma de comer um pouco de tudo é ter ali um prato colorido. É uma forma de medir que ali temos um pouco de tudo no prato. Podemos ter o castanho da carne, podemos ter o branco do arroz, podemos ter ali a cenoura, o pimento. Então, com um prato colorido, vamos garantir que pelo menos temos harmonia ali no prato. Até isso é bonito de se ver. Diz-se que comemos pelos olhos primeiro, depois vem o olfato e por fim o paladar. Então, esta lei diz que é fundamental que as proteínas e carboidratos e gorduras estejam harmonia nas refeições, porque o exagero ou a deficiência de um deles pode implicar diretamente na saúde do organismo. E por fim temos a quarta lei, que é a lei da adequação. Esta lei sugere que podemos ter um bom alimento, podemos ter harmonia, podemos ter a quantidade certa, mas temos que saber adequar essa alimentação, saber se a pessoa é idosa, se a pessoa é criança, está grávida ou é uma pessoa doente. Então, temos que saber adequar essa alimentação para cada situação, para cada faixa etária e situação que cada indivíduo apresente. Por exemplo, numa mulher gestante, a atenção que deve ser dada é a dobrar, porque tem ali a criança que precisa muito de energia, precisa de ferro e porque está ali num processo de desenvolvimento e vai precisar de transportar gases, nutrientes para poder nutrir o feto que está a desenvolver-se no seu organismo. Para adultos e crianças, por exemplo, a necessidade de cálcio é maior nas crianças, porque elas ainda estão na fase de crescimento e desenvolvimento. Então, alimentando bem uma criança de cálcio e as fontes de cálcio, a principal e mais conhecida fonte de cálcio é o leite. É muito bom alimentar as crianças de leite ou de alimentos ricos em cálcio para poder desenvolver-se, desenvolver os seus ossos, desenvolver os seus dentinhos ainda criança, porque aquela criança, se tiver uma deficiência ainda pequena, vai ser um adulto com muitos problemas. Então, dá-se mais atenção ao cálcio e à energia para crianças para que possam desenvolver-se melhor. E também adultos, caso tenham tido deficiência ainda crianças, devem reforçar esse cálcio, devem reforçar também a energia para poder corrigir ali algum problema que tenham desenvolvido ao longo da sua trajetória de vida. Para pessoas que são atletas, por exemplo, vão precisar de muita energia, porque gastam ali a energia, gastam as calorias por causa da atividade física. Então, a lei da adequação é basicamente isso, sabermos o que é adequado para cada faixa etária, para cada situação, se a pessoa é portadora de doenças ou não, para que possamos ter uma saúde cada vez melhor. Então, neste vídeo falamos sobre as leis da alimentação, que são quatro, e dissemos que quem inventou essas leis, quem inventou a nutrição é o Pedro Escudero. Ele estabeleceu quatro leis da alimentação, que são a lei da quantidade, a lei da qualidade, a lei da harmonia e, por fim, a lei da adequação. Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua dúvida. Se há algum assunto que gostarias de ver aqui tratado no canal, pode sugerir aí nos comentários, e eu vou dar aí o seguimento da sua dúvida ou da sua sugestão. Fico por aqui e vemos-nos no vídeo que está a passar aqui na tela. Até já!